Fala rapaziada, a galera tava me perguntando o que tinha acontecido com a minha moto Porque eu não tava gravando mais Então, o que aconteceu foi isso daqui Aqui, porque eu não tô gravando A moto tá toda desmontada O que que aconteceu? O motor da moto bateu Aí tive que mandar fazer Até conseguir o dinheiro Com muita luta fiz o motor Só que aí como a moto já tava praticamente desmontada Aí os caras já estavam mexendo no motor Que é o coração da moto Eu falei, por que não mudar? Já tava enjoado daquela cor Aí eu falei, vou desmontar a moto toda Vou dar uma limpeza geral no quadro E vou montar ela aos poucos novamente Aí o que que eu estava pensando Vou fazer um projeto na moto A moto já tá com a roda da Titan Vou montar uma moto diferente Vou fazer um projetinho na moto Vou botar lá no Instagram Fazer uma enquete Qual vocês preferem que eu monte? A Titan Ou a FAN 2022 Só que eu vou montar daquele jeito A cara do grau A cara do desacato Vou mostrar pra vocês o processo Montando ela Peça por peça Vou fazendo vídeo Vou mostrar o projeto pra vocês Eu montando ela E vou fazer Uma série de vídeos Comprando e colocando as peças Já botei o freio novo Aproveitei que ela tava desmontada Pra poder dar uma limpeza nela Lavar o quadro Lavar as rodas Agora eu só tô esperando chegar um produto Pra fazer uma limpeza no motor mais detalhada E ela vai ficar assim por enquanto Não vou ficar andando com ela não Vou fazer uma série de vídeos Instalando as peças Vou botar o alerta Farol de super led E todo o kit da nova Agora lá no instagram Eu vou tá botando Qual vocês querem Se querem a titã Branca 2022 Que eu vou lançar Ou A FAN Vou deixar o link Aqui embaixo Pra você estar Vendo os stories lá E marcando Fazendo a enquete E aí